Gravei, não por nada, gravei. Ô mano, eu nem tava gravando, eu só abri por querer, sem querer, sem querer. Olha aqui galera, olha aqui quanto que eu paguei nessa caixa. Eu nem sei como é que ficou nessa caixa. 4,50 mano, 4,50. Vou abrir mais uma. Tora, ganhei uma faca mano, ganhei uma faca com... Aqui ó, já até apareceu aqui ó. Nossa, achei que tinha ganhado outra mano. Meu Deus rapaziada. Com 4,50 virei uma faca mano. Com 4,50 virei uma faca rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Agora não vai vir mais nada também né. Agora não vai vir mais nada. Acertei na sorte dessa que eu tô. Não preciso nem falar não né, só mais uma. Só pra dar mais uma testada né. Porque, né, não parece mentira. Ganhei uma faquinha mesmo. Uma Tora com 4,50. Aqui ó, já tá aqui já ó. Tá aqui já no inventário. Deixa eu ver aqui ó. Aqui ó, tá essas 12 fedendo aqui. Vou vender elas né. Vou vender elas. E vou logo fazer um upgrade nessa faca rapaziada. Vou colocar uma atualizada. Galera, vocês já ouviram falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO. Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça. Mais 5% de bônus. Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal. Pra participar é muito simples. É só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promocode DNXCSGO lá no Keydrop. 1.5 véi. 1.5 que eu vou dar nela. Será que 1.5 vai virar uma faca legal? Vai virar uma... Vou ter por mais. Vou por 2X cara. Que aí eu vou acrescentar com saldo. Porque nós não gastamos 4 dólares. Eu vou tentar fazer um upgrade legal aqui mano. Tentar fazer um upgrade legalzinho aqui agora. Deixa eu ver aqui uma faca que tem do meu endereço mano. Tem que ser uma faca do meu endereço aqui. Hum... Até agora eu não achei nada. Eu não achei essa Ursus aqui. Minimal Weed. Gostei dela. Mas vamos pular um pouquinho mais pra frente. Quem sabe a gente não acha algo melhor. Tá? 170. Não. Vou colocar aqui mano. Tá. Baioneta já gosta. Baioneta já começa a ficar bom. Baioneta... Eu vou fazer... É doideira cara. O que eu vou fazer. É doideira que eu vou fazer. Mas... Mano. Olha aqui ó. Essa FT aqui. Fechou. 185 dólares. 185 dólares. Eu vou... Eu vou colocar galera. Mais 50 dólares. Eu vou ter gastado 55 dólares. Se eu perder eu perdi. Mas se eu ganhar também né. Não preciso nem falar né. Rolling. Triângulo molde. E 3. 2. 1. Torça 1 pro mim. E toma ali. E toma ali. Não pode falhar. Não pode falhar. Não pode falhar. Não pode falhar. Parou. 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 Ok. Gastei 55 dólares. E ganhei uma faca de 185 mano. Fechou. Não. Se não falar que o K-Drop é o Profit. Não tá escrito cara. Não tá escrito. Rapaziada. Eu nem ia gravar. Eu só cliquei assim pra gravar assim de instante tá. Porque 4 dólares é muito pouco. Se você quiser vir abrir caixa aqui no K-Drop galera. Lembra de utilizar o promo code DMXCSV tá. Você pode ganhar 5% de bônus participar dos sorteios. Talvez eu vou sortear aquela faca pra vocês tá rapaziada. Vamos abrir uma caixa aqui que eu gosto muito. Que é a caixa do Joker. Essa caixa do Joker aqui mano. Nossa. Ela dá muito Profit. Olha lá. Já começou. Dando uma M4 a Zimove. Fechou. Fechou uma M4 a Zimove de 71 dólares. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vou até abrir mais uma dessa Joker aqui. Vamos ver se vai dar um Profit. Nossa Senhora. E é ela. Uma Cavucam. Nossa mano. Você tá doido. Esse site aqui é um dos melhores sites. Rapaziada. Se você for vir aqui dentro do site. Código promocional tá. DMXCSV. Coletar. Você clica em coletar. Mano. Eu acabei de ganhar uma WP Wildfire. E agora eu tô fazendo altos Profits aqui dentro desse site. Será que 2X vai mano? 2X será que 1.5 galera. 1.5. Eu vou tentar ter uma luvinha aqui ó. Essa luvinha amarela. Eu gosto muito dela. Vou colocar o Roy desse lado aqui. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E é nosso mano. E é nosso cara. Não precisa nem falar não. 1.5 na caixa. E eu já vou colocar ela de novo no 1.5 mano. Vou pegar essa faca aqui ó. 1.5 e já foi. Já foi. Já foi. E tá lá ó. E tá lá ó. Toma ali. Toma ali. Tá lá ó. Saved. 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 Uma skin de 50 dólares virou uma faca de 126 dólares. Beleza. Agora eu vou fazer uma riscagem aqui rapaziada. Vou buscar um 5X. Uma carambite tá. Tenho 17%. Mas só que. Deixa eu ver quanto de saldo que eu tenho. 59. Vou pôr mais 59 dólares aqui tá. 59 dólares. Opa. 60 dólares. Tenho 30% de chance tá rapaziada. E vamos ver qual que é a boa. Será que vem pra nós? Ou não vem? Torçam pra nós rapaziada. 3, 2, 1. E mandei. 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 E. 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 Para. 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 Mano. Nossa. Faltou muito pouco. Faltou. Mano. Se eu colocasse 66. Ela vinha mano. 66. Ela vinha rapaziada. Mas eu não vou reclamar. Porque o Profit tá literalmente gigante. Iber. Iper. Bigger. Gigante. Cupom promocional é qual? É DNX CSGO. Tá galera? Você clica em coletar. Mesmo que você não quer depositar. Se você não puder depositar. Você vem aqui e coleta 50 centavos de graça tá? No seu depósito. Você pode depositar aí mano. Qualquer valor. E também brevemente eu vou anunciar um sorteio pra vocês aí. De uma faca ou de uma skin muito top dentro do Keydrop. Beleza? Então aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito. E acompanhar os próximos vídeos do canal DNX CSGO. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui.